Música Meus irmãos, boa tarde a todos. Meus irmãos, lamentavelmente, a igreja do Senhor Jesus, dessa geração, é uma igreja que tem desprezado aquilo que temos de mais precioso ao alcance de nossas mãos. Porém, infelizmente, é desprezada diariamente, que é a sua palavra. Não existe segurança em achismos. Não existe segurança em profetadas. Mas, a Bíblia é, para mim e para você, uma bússola que aponta para o norte, para Deus, nos revelando o caminho. Agora, para que se possa extrair da Bíblia, que é o nosso alimento espiritual, as verdades eternas, só é possível se tivermos intimidade com o seu autor. É o Espírito de Cristo que nos ilumina toda vez que oramos ao abri-la. É o Espírito do Senhor Jesus que nos dá o entendimento, como diz no livro do Apocalipse, sobre o passado, o presente e o futuro. Então, não fique sendo levado como o vento ao léu. Hoje, nós vemos dois extremos de procedimentos no seio da Igreja Evangélica Brasileira e Mundial. E eu digo isso em relação à data do dia 23 de setembro. Uns dizem que é o fim do mundo, que é o arrebatamento secreto. E Cristo lá em João 8, ele diz que ele nunca fez nada em oculto. Aí, o servo do sumo sacerdote, deu um tapa na cara do nosso Salvador. Ele diz, eu nunca falei nada em oculto. Se eu fiz o mal, dá testemunho do mal. Mas se eu fiz o bem, por que me bate? Meus irmãos, até o nome, até o nome já denuncia a origem, a fonte dessa doutrina. Secreto é tudo que é do diabo. Você vê que na maçonaria é tudo secreto. Ah, a esposa do maçom não pode ir na maçonaria. Mas por que, minha esposa, que eu não posso ir? Ah, não, porque lá as coisas é secreto. Jesus é luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Deus não é Deus de oculto, de segredo. Ok? Então, muitos dizem que, ah, o dia 23 de setembro é o fim do mundo. Ah, o dia 23 de setembro vai ter catástrofe climática. Ah, o dia 23 de setembro vai ser o arrebatamento secreto. Ah, vai surgir o anticristo. Ah, vai começar os sete anos de tribulação. Aonde que tem sete anos de tribulação na Bíblia? Dá pra você me mostrar? A Bíblia fala em Apocalipse 12, em 42 meses. Repete em Apocalipse 13. Ou 1260 dias, que é a mesma coisa. Isso são três anos e meio. Cristo não reinou três anos e meio? Não foi o tempo do ministério de Cristo? O anticristo, aquele que segue tentando imitar os passos de Cristo, também vai querer ter um ministério de três anos e meio. Essa é a grande tribulação. Não tem grande tribulação de sete anos. Ah, vai ter um acordo de paz em Israel. Aí, um líder vai propor a paz entre judeus e palestinos. Aí, na metade da semana, ele vai trair esse acordo de paz. Aonde que está isso na Bíblia? Por que você é enganado? Porque você não lê a Bíblia. Você fica acreditando em tudo que te falam. Como essa que estava no áudio aí, que postou lá a profetada que Deus deu para ela. Aí, por que você acredita em profetada? Porque você não lê a Bíblia. A semana de número 70, das 490, foi o acordo de Cristo com o povo judeu. E na metade da semana, o sacrifício foi tirado. Cristo se entregou por mim e por você. Esse foi o sacrifício que foi tirado. Aí, pegam essa semana, que é a última semana das 490, descolam essa semana e jogam lá para o futuro, dizendo que é os sete anos de tribulação. Você está vendo muito filme evangélico. Lê mais a Bíblia. Lê mais a Bíblia. Para de ver filme evangélico. Se você lesse a Bíblia, você ia ver que na Bíblia não tem tribulação de sete anos. Tem tribulação de 1260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, dois tempos, e metade de um tempo. Um tempo é um ano, um tempo um ano, dois tempos dois anos, metade de um tempo, seis meses, ou metade de um ano, três anos e meio. Então, algumas pessoas vão para o extremo. Ah, esse é o fim do mundo. Outras pessoas dizem que esse sinal não significa absolutamente nada. Esses são outro tipo de apóstata. Dizem que isso não significa nada. Isso é astrologia. Não, não é astrologia. Ninguém está dando aqui a decifração de signo A ou signo B. Isso é um sinal astronômico que está acontecendo no céu. e com uma raridade de sete mil anos. Não tem absolutamente nada a ver com a astrologia. É um sinal. Um sinal nas constelações de Vênus, de Leão. É um sinal. E a configuração desse sinal no céu, que João disse que viu, é exatamente a configuração que vai acontecer amanhã. Então, não vá para os extremos. Não acredite que é o fim do mundo, que é o arrebatamento secreto, que é o surgimento do anticristo. Muitas coisas precisam acontecer antes destas. Ok? Também não acredite que não significa nada. Significa sim. E se você quer saber o que de fato significa, eu vou lhe revelar amanhã às dez horas da manhã. Eu vou abrir, nós vamos abrir, nós vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse 12 e o Espírito de Cristo na sua palavra vai revelar para você o que significa esse sinal que está acontecendo amanhã, dia 23 e descrito em Apocalipse 12. Temos um encontro marcado amanhã às dez horas da manhã aqui no grupo Ministério Irmãos do Rei. Junte, chame a sua esposa, chame seu marido, chame seus filhos, seus pais, seus amigos e ouça esse comunicado amanhã às dez horas da manhã. A Bíblia, não uma profetada, mas a Bíblia, vai nos revelar o que significa esse sinal e o mais importante, o que virá após ele. Espero você amanhã, me chamo Luiz Fernandes, esse é o Ministério Irmãos do Rei e amanhã temos um encontro marcado. Um grande abraço, fique com Deus, que Deus abençoe a você e a sua família. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.